Agora vamos apresentar O Violeiro e a Viola, uma linda canção que eu conheci através desse meu amigo Amilton Carneiro, música do Amilton e do Ricardo, que assim, foi até um presente pra mim essa música, porque eu sempre fui criado ouvindo as músicas do Renato Teixeira e essa música é uma homenagem pro Renato, né Amilton? Uma homenagem pro Renato, a quem admiro muito, sabe? O Renato é o seguinte, tem uma profundidade e uma singeleza, né? Parece antagônicos, mas não é. O Renato é uma pessoa muito modesta, né? Pela capacidade que tem, vejo sempre as entrevistas com ele, quando ele fala de como compôs Raul Maria, quando ele fala de como compôs Tocando em Frente, né? Com o parceiro Alvijos Sáter, né? Que é outro grande valor da nossa música, né? Então não tem jeito. E me inspirei então nas músicas do Renato e fizemos essa que você vai cantar, que é o Violeiro e a Viola, né? Ficou maravilhosa, espero que vocês gostem. Vamos lá. O Violeiro e a Viola Violeiro e a Viola Violeiro e a Viola Meu amigo, Violeiro, quero ouvir a sua voz Você cantando pra mim E Deus olhando por nós Amanheceu, peguei a Viola, botei na sacola e fui viajar E fui viajar, se agora vai pro Pará, Paraná ou Paraíba, ou vai para o Pantanal, Araguaia, Rio Arriba Vai cantando o Sentimento Da alma da alma da nossa gente E aí E aí E aí E aí E aí